Ah, mas cê quer ver um homem doente, desesperado, enlouquecido, perdido, sem saber como lidar com a situação? Faça agora o que eu tô te ensinando, agora, 5 passos rápidos, meu, é pra você fazer online, é online, minha linda, isso, 5 passinhos rápidos, 8 minutinhos que eu vou pedir da tua atenção pra você conferir do que eu tô te falando, como isso aqui funciona, a gente fica perdido, a gente não sabe lidar com isso, porque a gente tem uma certa cantada, a gente tem uma certa determinação, a gente tem uma certa criatividade, já dentro daquela coisa, opa, vou fazer isso, o resultado vai ser isso, depois disso, aquilo, o homem já tem mais ou menos programado todo o caminho dele pra chegar em você, pra conquistar você, pra ficar com você, pra resolver a situação pra ele, não pensando se você vai se apaixonar, se você vai sofrer, nada disso, mas aí, meu amor, você vai lá e dá o que? Uma vacina, você vai lá e mete um antídoto, você vai lá e confunde a cabecinha desse cara, mete um vírus nesse sistema, segura comigo que hoje vale a pena. Seja muito bem-vinda, meu nome é Jouber Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres, muito obrigado pelo seu carinho, quero te convidar pra conhecer Jouber para casadas, eu acabei de fazer um vídeo sobre o homem agressivo, sobre a amante invisível, tá tudo lá, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixo. Beijo grande do Jouber a todas vocês que estão descobrindo o canal. O canal, ó, inscreva-se no canal, ative aquele sininho das notificações, eu preciso de você pra conquistar esse Brasil afora e fazer com que mais mulheres sejam empoderadas, os homens que me desculpem, mas que a gente vai cada dia mais levantar a moral dessa mulherada e fazer com que mulher mínima mais sofra na mão de um homem que não tenha mais que passar por humilhações emocionais, eu estou determinado, eu preciso de você, inscreva-se aqui no canal. Ó, oito minutinhos, pode anotar aí, primeira dica lá vai, online, atenção, tá online? Não chama, não chama. Ai Jouber, mais isso, mais aquilo, não tem ai Jouber, mais isso, mais aquilo. Eu tô te falando porque isso vai dar resultado positivo. Você tá online e viu que o Make a Treff também tá online. Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo a minha história. Eu vou continuar ali, quietinha, não tenho que chamar. Eu não tenho que ter esse medo de que, ai, se eu não corro atrás, ele vai me deixar. Sabe por que que ele não vem atrás de você? Sabe por que que ele não te procura? Porque você tem exatamente esse medo. E é exatamente esse medo que você tem que passar pro homem. Racionaliza comigo. Digamos, você tá online, não falou com ele. Segurou tua onda, segurou tua emoção e deixou o que? Ele preocupado. O que que vai passar na cabeça do cara? Dileuza tá online, hein? Dileuza não me chamou. Será que ela tá conversando com outro? Não, tá falando com as amigas dela. Daqui a pouco ela me chama. Mulherada me chama. Vou falar aqui com a Denise, com a Varicela. E nada. Aí, não, para aí. Já passou do tempo dela me procurar. O que que acontece? Ele vai ligar o alerta geral. Ele vai reconsiderar a situação. Tá entendendo? Ele vai puxar assunto com voz missê. Porque você passou pra ele a tal preocupação. E se ela tiver conversando com outro? E se ela tiver isso? E por que que ela não tá correndo atrás de eu que sou o todo poderoso? Você passa pra ele esse desespero. Você deixa ele preocupado se deve ou não entrar em contato com você. Quer ver outra situação que você vai fazer online também? Que deixa o teu dagoberto apavorado? É, quando você tá online ali com a situação acontecendo, não sei o que, não sei o que. Digamos que foi essa mesma situação. Ele puxou assunto com você. Em vez de você responder. Oi, como é que tá, bonitinha? Oi, voz. Oi, mozão. Oi, Coutinho Coutinho. Oi, Rob de Galo. Ah, coisa mojenta. Coisa mais babona. Nada disso. Quer ver um jeito de deixar esse cara doente e perdido? Presta atenção. Você vai responder pra ele assim. Já falo com você. Ah, não. Até vou embora. Não. Não. De leuza. Tu adora esse cara. Você quer namorar esse cara. Você tá apaixonada por esse cara. E justo você, que tá louca pra me chamar, você, você diz, já falo contigo. Caraca, meu. Olha a jogada. Tipo assim, você não é prioridade. Eu estou resolvendo um assunto que é mais importante que você. Eu não tenho todo esse tempo. Você não é a coisa... Gente, só isso já vale aquela inscrição no canal aqui. Ó, pum, sininho e tamo feliz. Por quê? Porque você faz duas coisas nessa jogada. A primeira, você mostra pra você mesma que você é, sim, capaz de determinar a hora e o momento que você quer falar com a pessoa. E segundo, minha bonita, ao mesmo tempo, você faz com que o cara baixe, saia daquele pedestal ou intocável, que toda mulher tem que pagar pau. Você não. Já falo com você. E aí você determina o tempo. Né? Tá, e daí? Volta a falar com ele. Quer ver uma outra coisa que é bacana? Que você pode usar também no Já Falo Com Você. Ou, se você quiser, você tá conversando com ele e notou assim que tá estendendo, já passou um tempo. Em vez de você fazer como a maioria das mulheres, ai, Gilberto, eu falo com ele umas três horas no WhatsApp. A gente manda nudes, a gente faz live, a gente mostra pra ele que a gente não é procurada, a gente mostra pra ele que a gente não tem o que fazer, a gente mostra pra ele que tá babando o ovo, a gente mostra pra ele que tá na mão dele, que tá apaixonada, três horas no telefone. Não, filha. Quer ver uma coisa que vai deixar o cara doente, inseguro e sem saber que a coisa tá pegando pro lado dele? Você vai mandar um assim, já volto. Já volto. Só isso. Ah, já volto. Ah, chegou alguém aqui, eu tenho que resolver um problema, já volto. Ah, eu já venho. Às vezes você nem volta, criatura divina. Nem volta. Deixa. Que é pra sofrer, que é pra sentir saudade, que é pra sentir falta, que é pra ver que contigo, se ele quiser, vai ter que correr atrás. Às vezes você volta, dez, quinze, vinte minutos, meia hora. Pereça. Aí você manda assim, ainda tem outra aqui que eu vou te dar por fora aqui, tipo, ah, que pena que você já saiu, eu tava louco pra te contar uma coisa, mas depois eu falo. Não, contar não. Eu tava louco pra te perguntar uma coisa, mas depois eu te pergunto. Como assim me perguntar uma coisa? Hã? O que que vai acontecer? Perguntar o quê? Aí daqui a pouco ele pergunta. Tu não ia me perguntar uma coisa? Ele ficou curioso, né? Ah, nem sei mais o que era. Aí depois quando eu lembrar eu pergunto. Coitado. Quer ver uma outra coisa que você vai fazer também que vai te ajudar? No online, você vai parar de usar o bebezinho, amorzinho, cuticutezinho. Simplesmente você vai conversar com ele normal. Né? Ai. Oi, lindona. Tudo bem? Como é que cê tá? Oi, Dagoberto. Como é que cê tá, cara? Tá fazendo o quê aí? Ou de repente não usa nem o nome, né? Pra não ficar tão durona também. Se for o caso, você... Oi, tudo bem? Legal. E você tá fazendo o quê? Pronto. Para de ficar fofando quem não merece. Mentalizando coisas assim do tipo. Ai, se eu não fizer isso, o cara isso, aquilo. Isso é negatividade. Isso te faz ser fraca. Isso te derruba. Isso não é auspicioso. Tá? Quem fizer... Olha o desafio. Quem fizer, escreve aqui embaixo. Júber, eu fiz. Tu acredita que... Tá? E depois eu quero saber de vocês. Tá bom? Um grande beijo. Amor e paz. Tenta. Tá bom? Atenção. Tenta. 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 Tenta.